Conexão com o Sagrado, Conexão com o Sagrado é o programa que vai ao ar todas as quartas-feiras com vocês aqui no YouTube e também no Facebook, Facebook lá na página do Para Sempre Urbana que são as orações que eu faço com este livro aqui, orações urbandistas que está na descrição do vídeo é só clicar no link que eu mando para você autografado, eu mandando para você autografado você vai poder fazer todas as orações junto comigo, se conectar com o Sagrado é você criar um mantra praticamente que diário, ainda que eu faço semanalmente aqui, um mantra que atrai para você boas vibrações e bons sentimentos, é importante você entender neste momento que quanto mais você eleva a sua vibração, mais você se conecta com o Sagrado, melhor você está com as pessoas, melhor você atrai vibrações então a conexão com o Sagrado se faz necessária, mesmo que você não queira usar o meu livro, não queira fazer as minhas orações mas crie o hábito de fazer orações e a oração de hoje nós vamos fazer por tempo quem é o tempo, orixá tempo? Ainda que não é muito cultuado na Umbanda o tempo é o tempo cronológico, não é o tempo climático, é o tempo cronológico, o ontem, o hoje, o amanhã em lendas da criação, quando os orixás criaram os mundos, estava tudo estático, tudo parado tudo parado e não existia evolução contínua e Oxalá mandou um recado para Olorum através da pomba, da pomba mensageira e Olorum prontamente respondeu ouça-vos Oxalá e todos os orixás vocês não convidaram o tempo cronológico para que ele se fizesse presente nas criações do mundo então, convide tempo para que o tempo possa se fazer presente nas vossas criações ainda em lendas da criação, a primeira árvore sagrada que estipulou, chamada de Hiroko foi a árvore sagrada do tempo que estipulou o início das eras aonde os orixás desceram do Olorum para a terra são lendas das criações que a gente vai, que eu vou passando para vocês aqui e vocês vão se habituando às lendas e vocês vão se habituando às conexões com o sagrado vamos então, uma vela branca a página do livro é 142 eu vou acender primeiro a minha vela vou acender primeiro e já vamos pingar para não cair então, chegou a hora, se você está no no carro agora, tenta se desconectar um pouquinho se possível, pare o carro se não for possível, preste atenção no trânsito, mas tente se conectar aqui ou aqui, mas preste atenção no trânsito se você está no metrô, está no ônibus chegou a hora de você elevar os seus pensamentos, elevar as suas vibrações e pedir para que o tempo interceda em nossa vida muitas orações do tempo existem muitas orações pedidos ao tempo cronológico existem e eu peço para que vocês nesse momento pensem num problema que precisa ser resolvido rápido que precisasse acelerar o tempo para que as espirais do tempo sagrado possam envolver vocês e a casa de vocês para que vocês possam alcançar o mais rápido possível que vocês queiram deixe o seu like compartilhe esse vídeo e essa oração respira fundo uma vez respira fundo duas vezes respira fundo três vezes e agora sim vamos fazer a oração do tempo salve tempo que suas sagradas espirais do tempo envolvam minha casa e minha família recolhendo para o âmago de seu mistério todas as energias negativas que me afligem que suas sagradas espirais possam afastar todos os espíritos negativos que estejam me influenciando que suas sagradas espirais envolvam todos os meus guias descarregando-os de toda a negatividade que eu direcionei para eles que suas espirais do tempo gerem em minha casa e em minha família saúde, paz e prosperidade que no tempo sagrado possamos receber suas bênçãos amém respire em fundo uma respire em fundo duas feche vossos olhos nesse momento se você puder mentalize uma espiral como se fosse um de vento ventando sobre você nesse momento descendo sobre você e agora faça o seu pedido sagrado, vou deixar tempo eu vos clamo nesse momento que vós atenda o meu pedido que se eu for merecedor tempo desta graça eu lhe agradeço mas se eu não for que vós acelere o tempo para que eu possa compreender melhor e conseguir atingir os meus objetivos amém salve o tempo salve o tempo salve o tempo oração forte do tempo bem forte mesmo axé galera abraço amém salve o tempo salve o tempo amém 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 Obrigado.